Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje é aula de natureza e sociedade da disciplina de geografia, certo? Hoje nós vamos também conhecer um novo conteúdo bem legal, certo? Nós vimos sobre as moradias, depois vimos sobre os tipos de moradias e agora nós vamos conhecer um novo conteúdo, tá bom? Então vamos lá, mas antes vamos iniciar com a nossa canção do dia para alegrar o nosso dia, certo? Quero ver você cantando juntamente comigo. Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim, saiu de lá, 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 um alagarte, chá, chá, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de florzinha, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, 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 fez assim. Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim, saiu de lá, 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 uma alagarte, chá, chá, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim-pim, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de moceguinho-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim. Pronto! Então, vamos lá agora para a nossa aula de hoje. A tia Luana vai colocar o nosso slide, olha aí. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Natureza e Sociedade Geografia Infantil 5, data 8 de abril, professora Luana. Vamos lá. Nós vamos aprender sobre os cômodos da casa. Olha aí, mas a Luana, nós não aprendemos em inglês. Aprendemos como se fala o nome dos cômodos da casa em inglês. Mas, agora nós vamos ver na aula de Geografia, por quê? Porque nós exploramos as moradias, depois nós exploramos os tipos de moradia. Agora a gente vai explorar, além da moradia, o que tem dentro dela, certo? O que compõe dentro da nossa moradia. Da nossa moradia, das moradias antigas também, certo? O primeiro cômodo da casa, qual é? A sala. Assim que a gente entra, a gente já se depara com a sala. Na sala, observe aí, na sala o que é que tem? Na sala tem sofá, né? Que a gente recebe as visitas e as visitas sentam no sofá. Tem essa mesinha de centro. A Tilona tá falando aqui o que tem nessa imagem, né? O que tem em algumas casas. Mas tem casa que, por exemplo, não tem a mesinha no meio, certo? Não tem problema. É só o que pode ter dentro de uma sala. Na sala a gente coloca quadros, não é? De paisagens bem bonitos. Tem o rack, né? Que a gente coloca a televisão, né? Certo? As nossas coisas bem legais, ok? A televisão é um principal... A televisão e o sofá são as duas coisas principais que tem em uma sala, né? Que a gente recebe as visitas, a gente se reúne com a família pra ver as notícias. A gente tá vendo essa escada? Essa escada é o que leva para outros cômodos da casa, certo? Depois da sala, nós temos o quê? A cozinha. Olha aí. A cozinha é onde a gente dorme? Não, tia Luana. É onde a gente recebe primeiramente as visitas? Não, não é? A cozinha é onde a gente faz o quê? Porque as comidas, né? A mamãe, principalmente o papai, fazem as nossas refeições, não é? A nossa alimentação. Então, na cozinha, observe aí. Tem fogão que coloca as panelas para fazer a comida. Tem geladeira onde a gente guarda os nossos alimentos para não estragar. Tem a pia para lavar a louça. Tem os armários em cima, que é para guardar as nossas coisas, não é? Por exemplo, a panela a gente pode levar lá para o quarto? Não. A gente tem os objetos de cada cômodo. Por isso que eu estou falando os objetos. Porque a gente tem os objetos de cada cômodo. A gente não vai levar um fogão para o quarto, né? Ou a gente não vai pegar o sofá e colocar no banheiro. Não existe isso, né? Então, cada cômodo tem os seus objetos. Já vimos a sala, vimos a cozinha. E esse daí é o quê? O quarto. Olha aí. O quarto. Esse quarto aí, ó, lá em cima, não é? Tem quarto que é em cima, tem quarto que é embaixo, tá bom? Tem casa que não é dupla em cima e embaixo. Ela é só baixa. Então, não tem problema. Como eu falei para vocês, existem vários tipos de moradia e vários jeitos por dentro dela. Então, no quarto. No quarto a gente faz o quê? A gente dorme, não é? Dorme, descansa, né? Brinca, estuda. Olha aí. Tem uma mesinha com computador, uma cadeira, né? Para a criança desse quarto estudar. Tem uma janela enorme para entrar a luz para dentro do quarto. Tem a cama, que é onde essa pessoa dorme, né? Onde nós dormimos. Tem uma escrivaninha do lado, ó. Uma cômodazinha pequena com as gavetinhas, né? Para guardar as coisas. Tem um guarda-roupa onde a gente guarda as roupas. Onde a gente guarda os nossos perfumes, né? Nossas coisas de higiene pessoal, certo? Vimos a sala. Vimos a cozinha. Vimos o quarto. E agora nós vamos ver o banheiro. Olha aí o banheiro. O banheiro serve para quê? A gente recebe visita no banheiro? Não. A gente faz comida no banheiro? Não. A gente dorme no banheiro? Não. Então, o que é que a gente faz dentro do banheiro? A gente faz a nossa higiene pessoal, não é? A gente faz o número um. A gente faz o número dois. A gente escova os dentes. A gente toma banho. A gente lava o cabelo, né? A nossa higiene pessoal, ela é levada para dentro do banheiro. Certo? E temos a garagem. Tem casas que não tem garagem. Ah, tia Luana. Ela vai querer chorar. Ah, tia Luana, minha casa não tem garagem agora. Não. Tem casas que tem garagem. Tem casas que não tem garagem. Isso é super normal. Porque se as casas fossem iguais, qual seria a graça da gente visitar um coleguinha? Porque a gente tem a nossa casa. A gente visita a casa de um coleguinha, a gente vê uma coisa diferente. Na sua casa tem sala, na do seu coleguinha também. Na sua casa tem cozinha, na do seu coleguinha também. Os cômodos da casa também tem. Mas são coisas diferentes. A estrutura, a cor da parede, não é? O jeito, né? Tudo é diferente. Então, por isso que... Imagine se as casas... Se a casa dos seus coleguinhas fossem iguais às suas. Não teria graça de visitar o coleguinha. Isso é a mesma coisa, né? Por isso que é legal que as casas todas são diferentes. Certo? Então, garagem. Há casas que têm garagem. Há casas que não têm garagem. Não tem problema, né? Tem papai e mamãe que tem carro. Tem moto, tem bicicleta. Então, tem a garagem. Pra guardar o carro, a moto, a bicicleta. Pra guardar os instrumentos de... Quando precisar organizar a casa. As ferramentas do papai. Pneus que sobram, né? Tudo isso é guardado na garagem. Certo? Então, vamos voltar pra gente só dar uma revisada novamente. Dos cômodos que a gente viu. Vimos a sala. Que é onde a gente recebe as nossas visitas. Onde a gente assiste televisão. Ver as notícias. A cozinha serve pra gente. Pra gente fazer comida. Nos alimentarmos. Não é? Tem cozinha que tem a mesa de jantar. Pra gente poder se alimentar bem. Fazer a comida. Fazer coisas saudáveis. Fazer as comidas que gosta. Pega água. Ai, eu tô com sede. Vou buscar água lá no meu quarto. É? Não. Vou buscar água na cozinha. Que tem dentro da geladeira. Temos o quarto, né? Que é onde a gente dorme. Onde a gente descansa. Onde a gente brinca. Onde a gente estuda. Hora de fazer a tarefa. Ah, Tia Lona, eu vou fazer minha tarefa lá no banheiro. Não. Então, dentro do quarto. Em silêncio. Com calma. E temos o banheiro. Ai, Tia Lona, eu vou escovar meus dentes lá na sala. Eu quero escovar os dentes e assistir a televisão. Não. Tem que fazer uma coisa separada da outra. Então, é pra escovar os dentes. Então, vamos escovar os dentes dentro do banheiro. Que é o lugar correto. Certo? E a garagem, né? Como eu falei pra vocês. Há casas que não tem garagem. E não tem problema. Agora é a sua vez de adivinhar. Agora é a sua vez de adivinhar. Você vai adivinhar. Certo? Vai ter um objeto. Aí você vai dizer. Por exemplo, se tiver uma panela. Aí você vai me dizer. Essa panela. A panela fica onde? Sala, cozinha, quarto ou banheiro? Aí você vai dizer. Cozinha. Aí, gente. Bate palma pra vocês. Ok? Combinado? Vamos lá. Hum. Fogão. Não dá. Não diz a resposta ainda quando eu perguntar. Crianças, onde fica? Aí vocês me dizem. Tá bom? Então, vamos observar. Fogão. Fogão. A gente faz comida. Hum. Que legal, né? Fazemos comida. Hum. Fazemos receitas saborosas. Crianças. O fogão fica onde? Vamos ver se tá certa a sua resposta. Cozinha. É. Muito bem. Parabéns. Você acertou. Muito bem. Olha que você tirou nota 10 na primeira. Cozinha. Ah. O fogão, ele pode ficar na sala? Não. O fogão pode ficar no quarto? Não. O fogão pode ficar no banheiro? Também não. O fogão, ele fica na cozinha. Muito bem. Olha, você tirou nota 10. Você já tá aprendendo. Já sabe tudo direitinho. E eu fico muito feliz quando vocês acertam. Vamos ver outro objeto? Não vai ser mais cozinha, né? Porque já saiu cozinha. Vamos ver outro objeto. O que é isso? Chuveiro. Isso mesmo. O chuveiro não diz a resposta ainda. Tá? Fica aí guardando a sua resposta. E já, já eu pergunto. Quando eu disse assim, ó. Crianças, o chuveiro fica onde? Aí, quando eu botar a mãozinha no ouvido, é que você me diz. Ok? Vamos pensar. O chuveiro, cai água, serve pra tomar banho. O que será? Onde será que fica o chuveiro? Crianças, o chuveiro fica onde? Será que você acertou? Vamos ver? Banheiro! Muito bem! Olha aí você, ó. Tá tirando mais uma nota 10. Banheiro! O chuveiro, a gente pode tomar banho na sala? Não, vai sujar, vai alagar a sala. Onde recebe visita. A gente pode tomar banho na cozinha? Também não. Tomar banho no quarto? Também não, tia Luana. Não pode, né? O único lugar que a gente consegue tomar banho é no banheiro. Muito bem! Você tirou nota 10. Parabéns! Já vimos um fogão que fica na cozinha e o chuveiro que fica no banheiro. Vamos ver outro objeto? E vamos ver qual o cômodo que ele faz. Não diz a resposta ainda, tá bom? Pra gente não saber. Você vai saber quando a tia Luana botar a mão no ouvido e perguntar. Ok? Vamos ver. Vamos ver. Que objeto é esse? Sofá. Isso é um sofá. Calma. Respira. E pensa. Sofá. O sofá serve pra gente sentar, se acomodar, receber as visitas. É. Né? Receber as visitas. Vamos sentir aqui no sofá. Então, onde será que o sofá fica? Hum... Boa pergunta, não é? Você já sabe? Calma aí. Então, vou perguntar. Crianças, onde fica o sofá? Hum... Será? Vamos ver se você acertou na sua resposta. Vai passar, vai passar, vai passar. Na sala! É! Muito bem! Olha, você tirou a mais uma nota 10. A terceira nota 10 que você tira. 10, 10, 10. Você tá tirando mais uma nota 10. O sofá, ele pode ficar na cozinha? Não. O sofá pode ficar no quarto? Não. Não. O sofá pode ficar no banheiro? Também não. Ele exatamente fica na sala. A sala é onde a gente recebe as nossas visitas. Uma visita chega. Entre. É o primeiro lugar que ela vai na sala, né? Ela entrou na casa, o primeiro lugar é a sala. Entre, entre. Sente aqui. Olha aqui na minha sala. Sente aí no sofá. Vamos conversar. Então, o sofá fica na sala. Muito bem. Vimos o fogão que fica na cozinha. Vimos o chuveiro que fica no banheiro. E agora vimos o sofá que fica na sala. Vamos ver qual é o próximo objeto e qual é o próximo cômodo da casa que faz parte. Vamos lá? Tantantantã. Tantantantã. Hum. Olha aí. Um carro. Tia Luana, mas o carro pode fazer parte de algum cômodo da casa? Pode, Tia Luana, mostrou pra vocês. Porque algumas casas tem e outras não tem. Mas pode fazer parte sim. O carro. Ah, o papai tem um carro e ele vai estacionar em algum cômodo da casa. Onde será? Tantantantã. Vocês acham que é aonde? Vou perguntar. Crianças, qual o cômodo da casa que o carro fica? Hum, hum, será? Vamos olhar? Tantantantã. A garagem. Muito bem. Mais uma nota 10. Parabéns. Olha que legal. O carro pode ficar na sala? Pode ficar no quarto? Na cozinha? No banheiro? Não, não tem como, não é? Muito bem. O carro fica na garagem. E vamos ver mais um? Tantantantã. Cama. Ai, é muito bom quando chega a noite, encosta a cabecinha na cama e... Hum, dorme, não é? E onde será que a cama fica? Vocês já sabem? Tem certeza? Pois eu vou perguntar e eu quero todo mundo tirando nota 10. Crianças, onde é que a cama fica? Hum, vamos ver? Tantantantantantantantã. Quarto. Muito bem. Parabéns. O quarto. Isso mesmo. A cama, ela fica no quarto, né? Onde serve para a gente dormir e descansar. Parabéns. Então, vimos o fogão que fica na cozinha. Vimos. O que mais? O chuveiro que fica no banheiro. O sofá que fica na sala. O carro que fica na garagem. E agora vimos a cama que fica no quarto, não é? Muito bem. Olha aí, observe aqui essa casa. Essa casa, ó. Tem um quarto. Tem o banheiro. Tem a sala. Tem a cozinha. E tem uma lavanderia. Lavanderia, né, ó. Um espaçozinho de ficar a máquina de lavar. Certo? Essa casa, ó. Quando a gente chega. Vamos lá, ó. Aqui embaixo tem uma lavanderia. Tem um escritório que a mesinha com o computador. Tem a sala. Tem a sala de jantar. Tem a cozinha. Tem dois quartos. E tem um banheiro aqui no meio. Hora da nossa atividade de casa. Há cômodos da casa. As moradias se dividem em cômodos. Observe uma planta baixa de uma casa. E pinte cada cômodo de acordo com a legenda. A planta, ó. É quando a gente vê assim, ó. De cima a casa, ó. Sala. Cozinha. Quarto. Quarto. E banheiro. De azul. Olha aí, ó. A tintazinha azul. Você vai pintar os quartos. Então, você pode pintar o quarto todinho de azul. Aqui, preto, né? Você pinta a sala. O marrom aqui. A sala. O outro. Verde. O banheiro. Pinta o banheiro de verde. E de vermelho a cozinha. Você pode pintar, tipo, o quadrado todinho. Desenhe um cômodo que você acha que está faltando nessa casa. Olha aí. Aqui tem sala, cozinha, quarto e banheiro. Qual será uma que está faltando nessa casa? Garagem. Você pode desenhar a garagem. Uma lavandeirinha onde lavar as roupas. Você pode desenhar. Um quintal onde você brinca. Você pode desenhar. Tá bom? Com os cômodos que estão faltando. Ok? Olha aí. Cerramos o nosso slide. Então, que legal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã é sexta-feira. Não esqueçam, tá bom? Tem os nossos atendimentos. Participem dos atendimentos para fazer as correções das atividades. Tá bom? Beijo no coração. E tchau, tchau.